Olá meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, bom dia para quem está, bom dia, boa tarde para quem está, boa tarde, boa noite para quem está, boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Quero deixar registrado aqui ó, as embreagens tá, o que acontece? O nosso decapante, o nosso produto aqui é muito bom mesmo tá, nesse caso dessas embreagens aqui, esse aqui eu deixei submerso né, imerso, então na verdade são embreagens que ficaram 20 dias, 20 dias submersa né, então na verdade eu estou descartando tá, não ficou bom tá, mas no caso aqui ó, uma embreagem que tinha uma, simplesmente uma ferruzinha pela umidade mesmo, eu passei aqui e ficou perfeito tá, então nesse caso eu estou descartando, até a gente teve um problema, botou uma embreagem no carro do cliente, o cliente saiu e soltou por dentro né, a embreagem ficou 30 dias, soltou umas molinhas, soltou umas coisas, então não, nesse caso não deu certo tá, eu queria deixar registrado quando ficou submerso muito tempo tá, mas para a umidade, para ferrugem superficial assim, é muito bom tá, e nesse caso específico, como é um sistema que trabalha com catraca, é, com membranas né, então é, não, 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 não foi, não, não foi para mim, nesse caso não deu certo, vamos lá dar um dia aqui, todo dia agora eu quero fazer um videozinho, olha aqui ó, quero abacir, abacir, Daniel, 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 esse aqui ó, nós estamos mandando ó, mais um linha, aqui tem três, como é o nome do rapaz lá, é de, é Juliano, do Paraná né, Juliano ali de, perto de Onísio Siqueira né, é de Onísio Siqueira, nós estamos mandando quatro robôs para ele tá, tá, quatro robôs do Ologic tá, hoje tá chegando também, um já para você ficar esperto aí, tá chegando também um Renault, Renault ZR para transformar, Santa Catarina, de Onísio Siqueira é Santa Catarina, perdão aí, perdão, perdão o povo de Onísio Siqueira, perto de Barracão ali, aquela terra boa, então aqui nós temos aqui, power shiftzinho para fazer embreagem, olha aqui ó, power shiftzinho para fazer embreagem, eu quero fazer um vídeo também junto aqui ó, ver com o Paulinho lá, parar de fazer barulho lá, eu vou ter que entrar aqui e fazer uma coisa aqui, esse carro aqui é o terror ó, é o terror do proprietário, quero dizer, terror do proprietário, olha aqui, presta bem atenção isso aqui, não compre se não tem condições, é um carro totalmente diferenciado, tá, um carro caro de trabalhar, tá, que ó, se chama aqui ó, o Fiesta EcoBoost, tá, é 1.0 turbo, tá, esse carro aqui é um carro terror, tá, terror para o dono, tá, porque, embreagem custa 13 mil reais, tá, um mês para chegar, 13 mil reais um mês para chegar, isso com desconto para a empresa, né, deve estar para o cliente uns 15, 16 mil, tá, então, Fiesta EcoBoost é um dos carros que quero deixar registrado aqui ó, não comprem se não tiver condições, já vou deixar aqui, aproveitar aqui ó, aqui estamos transformando aqui ó, abre a caixa do Línea, faz a haste aqui ó, já tem no canal aí como se faz esse trabalho na haste, tá, quero deixar registrado também o seguinte ó, Ah, eu quero, eu tenho um carro PowerShift, no mínimo, no mínimo, você tem que ter aí um emprego bom, né, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa, e sobrar uns 3 mil, e você deixar um caixinha, um caixinha guardado aí, uns 3 mil por mês, uns 2 mil por mês, no mínimo, para você manter um PowerShift, tá, então, tá aí a dica do professor, fica um abraço aí, esse é o segundo vídeo de uma série aí, do dia a dia da oficina, né, a gente não conseguiu abrir ontem, já mostrei ontem ó, nossas 10 caixas aqui de, olha, não conseguimos abrir ainda nossas 10 caixas de EcoSport, Focus 2.0, a IB5+, tá, isso aqui é a IB5+, tem o 10 caixas aqui, para abrir, revisar, e temos lá, estamos terminando nosso Focus hoje, vai sair nosso Focus, tá, vou lá dar uma olhadinha lá de novo, hoje vai sair nosso Focus, hoje vamos pegar em cima aqui, eu estou com a minha caminhonete lá, estava correndo atrás de peça, hoje vai sair nosso Focus, tá, que não é mais PowerShift, não sei se que será que tem, vamos ver aqui, aqui ó, nosso Focus que não vai ser mais PowerShift, tá, já é manual agora ó, já é manual, já é manualzinho ó, já está tudo prontinho já, 1.6 manual, a gente já vai terminar aqui os eixos, hoje vai baixar ele e fazer a programação, se você quer ser um parceiro aí, a gente faz programações desse carro, tá, faz programação e vai ter um curso, tá, vai ser um treinamento agora, é, dois dias com o professor aqui, para você ficar fera em programação, nós vamos, vamos dar dicas aí dessas programações, vamos dar dicas de, de concerto de modo de PowerShift, então vem aí, um abração do professor, Deus abençoe a todos vocês.